Oi, eu sou a Thalita, eu falo do canal do Bebê Colorido. Eu venho trazer pra vocês hoje a respeito de organização. O que eu faço com as roupinhas da Rafaela, que não servem mais, como que eu organizo, né? Tem umas coisinhas aqui que eu uso também pra poder guardar as roupinhas, né? Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Aproveitando que eu tô organizando aqui, tirando umas coisinhas que ela não usa mais, né? Estava passando as roupas dela. E daí eu sempre vou vendo que não serve mais, porque eles vão crescendo muito rápido. Então vai se desfazendo, né? Não se desfazendo, eu digo organizando e ver o que a gente vai fazer. Então olha que interessante isso daqui. Ele é um saco, ele é bem resistente. Esse, ele é tipo aquele ziploc, né? Aí tem esse, é como se fosse um zíper, né? Que ele fecha. Então eu já guardei as roupinhas que ela não usa mais. E daí eu vou fechar ele. Vou fechar. Ele vem com esse tipo um zíper, né? Então ó, fechei ele. Daí o que que eu faço? Ele vem com um aspiradorzinho. Ele vem com um aspirador. Aí você tira e fecha a vácuo pra ajudar a não ocupar espaço, né? Então olha que legal. Ele vai comprimir. Ó, ele vai puxar tudo o ar. E olha que beleza, gente. Ele fica comprimido, ó. Olha as roupinhas. Aí pra quem quer armazenar, né? Fica bem guardadinha. As roupas estão todas lavadinhas. Então eu guardo desse jeito. Eu, por exemplo, tenho algumas coisas tipo isso que eu guardei. Eu vou guardar, né? Algumas roupinhas, algumas coisinhas ali de recordação. Mas a grande maioria das roupinhas dela eu dou. Eu ganho bastante coisa, né? Tem amigas minhas que tem bebezinhos também. Então elas dão bastante coisa. Eu também dou as roupinhas. Mas tem algumas que a gente, né? Quer ficar ali de recordação. Ou tem gente que quer guardar pra ter um próximo filho. Eu não. Não quero ter outro então. Então a grande maioria das roupinhas eu faço doação mesmo. Tem outra coisa que eu quero mostrar pra vocês sobre organização. Que é bem interessante. E que interessante essas divisórias pra separar os meses das roupinhas, ó. Essa é de newborn. Daí tem de 0 a 3 meses. De 3 a 6. Que é agora a faixa dela, né? Daí tem a de 6 a 9. Daí eu não guardei as outras roupinhas aqui que eu tenho lá. Porque ela não usa ainda. Então olha que legal isso. Ela engata ali no cabideiro, né? E fica tudo separadinho por idade ali. Porque muitas vezes a gente tira as etiquetas, né? Então já separa aqui, ó. Para que é uma gracinha, né? Antes que eu tava passando roupa ali, passei um monte de roupa e já separei mais um monte. E como criança perde roupinha, né? Então daí guardando nesse saco, a criança tem muita coisa. Então ele fica bem comprimido. Eu coloco ali no gavetão da cômoda dela. E fica bem mais fácil de guardar. Não ocupa tanto espaço, né? Porque criança tem muita coisa. Então quanto mais espaço a gente conseguir economizar, melhor. Olha que legal. Ela fica bem comprimida. Coloquei na cômoda. E cabe muita coisa, sim. Tem roupinha, né? Que a gente tem tanto apego. E às vezes a gente quer guardar ali as pequenininhas, por exemplo, né? Tem a primeira roupinha que ela usou. A roupinha que ela saiu da maternidade. Então essas eu não dou. E guardei ali. E vai ficar ali naquela sacola, né? Até porque ela fica guardadinha ali. Vai conservar também, né? Não vai pegar bolor, não vai pegar nada. Bem sequinha, eu passei e vou deixar ali guardada. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu quero ouvir de vocês. Se vocês costumam doar as roupas. Se vocês guardam, se tem roupinha que tem mais apego. O que vocês fazem aí com a roupinha do bebê de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente tá aqui também pra trocar informações. Um beijo. Uma coisa que é muito importante. Não esqueça de deixar seu like. E compartilha esse conteúdo com uma mãe que precisa ver essas coisas. Que é bem interessante pra estar guardando a roupinha dos bebês. Aproveitando que a gente vai viajar. Olha que legal. Eu vou colocar esses sacos com a roupa, né? Dentro da mala. Então, aqui vai as minhas coisas. E as coisas dela. Porque daí cabe tudo dentro de uma mala pra não ocupar muito espaço no carro. Então, mais aí um benefício desses sacos. Sacos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto